Para dizer em árabe gastar, diga esrif, então gastar, esrif, esrif. Já o verbo pagar, diga edfa, edfa. E a palavra gastos, diga maçarif. Esse risquinho em cima do i indica que aqui você deve esticar o som dessa letra. Então diga maçarif, então para dizer, por exemplo, eu tenho muitos gastos no começo do ano. Ana'indi k'tir maçarif bi awilil seni. Eu tenho ana'indi k'tir, muito, maçarif, gastos, bi awil. Awil é início, começo, no começo do ano. Ana'indi k'tir maçarif bi awilil seni. 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 Amin.